O que é o Cine de Cinema? Existem muitos dados, existem muitas tabelas feitas pela antiga EmbraFilm, feita pela Agência Nacional de Cinema, enfim, estatísticas que mostram o estado da arte do cinema audiovisual no Brasil. A grande questão é começar a entender, interpretar esses dados estatísticos para ver em que estado estamos, enfim, onde é que a gente precisa atuar para a resolução de algumas lacunas, seja em qualquer um dos elos da cadeia produtiva, na produção, na distribuição, na exibição, na formação, no consumo. Enfim, identificar aí quais são os principais entraves. Eu falei um pouco desse... a área de economia da cultura é uma área nova, é uma área que ainda não foi, embora tenha sido considerada uma área para ser acrescentada nos cursos de graduação em cinema, pela nova LDB, Lei de Diretrizes e Bases, ela ainda não está figurando nos cursos de graduação, mas alguns estudos começaram a ser feitos, seja por economistas preocupados com a valorização dos bens culturais, seja por artistas que querem entender de que forma conseguir incluir suas criações dentro do mercado. Então, de alguma maneira, esses estudos começaram a serem publicados e isso está consolidando uma nova área de conhecimento, no Brasil, porque fora isso já tem uns 20 anos. A senhora identificaria dois grandes problemas na produção de cinema brasileira? Bom, a gente sabe que o elo da produção já está resolvido, né? Ou seja, existe um número suficiente de recursos municipais, estaduais e federais para fomento à produção. A grande questão é a concentração dos agentes de distribuição, que basicamente são as majors norte-americanas que estão no país. Você tem uma franja, uma pequena franja de pequenas produtoras nacionais que distribuem filme brasileiro, mas que não conseguem penetração no circuito de exibição por uma questão muito simples, né? Porque o filme brasileiro não dá lucro, não dá audiência, não dá telespectadores, no caso da televisão. Então, como resolver isso? Como resolver isso? Eu acho que alguns passos foram dados pela Secretaria do Audiovisual nessa última gestão, com a implementação do Cine Mais Cultura, de pequenas salas de exibição nos interiores, em cidades de até 10 mil habitantes, que passam só a cinema nacional. Ou seja, essas salas permitem que populações que nunca tiveram acesso ao cinema nacional tenham um primeiro contato. Então, acho que são iniciativas como essa, mais iniciativas como essa, de descoberta de caminhos inovadores para a produção nacional, deveriam estar sendo trilhadas. Nós temos exemplos internacionais de cinemas que conseguiram estabelecer uma economia própria, baseado na própria indústria, como o caso da Índia. Por que o Brasil não conseguiu ter uma trajetória parecida com a da Índia, por exemplo, que é um país em desenvolvimento? O caso da Índia é um caso que a gente realmente pode levantar com o paradigmático, né? Eu acho assim, se a gente for observar a história, como é que a indústria se estruturou lá, ela começou em Mumbai, né? Ou Bombain, né? Da onde veio o nome Bollywood. Mas esse foi apenas um dos principais centros produtores. O que aconteceu na Índia é que há uma grande demanda de consumo de filme nacional. E demanda gera oferta, né? E a partir dessa demanda, houve a criação de novos centros de produção, ou de criação de novos estúdios em outros estados indianos. Por quê? Porque na capital se fala um idioma, mas em outros estados se falam outros idiomas. Na Índia tem mais de 240 dialetos. É uma coisa... Deixa eu passar. Desculpa, né? Então, essa diversidade cultural do país também impulsionou a produção de cinemas locais. Que um estado, uma cidade do sul quer ver o que se faz, que se produz no cinema de Bombain, da capital. Mas quer ver também outras produções. Ou seja, e aí se criaram distribuidoras, devido à dimensão continental do país, se criaram distribuidoras regionais para atender essas demandas de produção. Então, esse poderia ser, por exemplo, algo a ser aplicado aqui, né? Pequenas distribuidoras que atuassem com produção local. Então, uma distribuidora baiana que atendesse aos cineastas e criadores baianos e de Recife, enfim. A regionalização da distribuição, ela tem que começar. Porque se você não tiver uma carteira de filmes para distribuir, você, como cineasta individual, é muito mais difícil conseguir chegar no exibidor. Você precisa ter um conjunto de produtos para comercializar. Essa é a lógica de mercado. Você precisa ter um conjunto de produtos para comercializar. Você precisa ter um conjunto de produtos para comercializar. Você precisa ter um conjunto de produtos para comercializar. Você precisa ter um conjunto de produtos para comercializar. Você precisa ter um conjunto de produtos para comercializar. Você precisa ter um conjunto de produtos para comercializar. Você precisa ter um conjunto de produtos para comercializar. Você precisa ter um conjunto de produtos para comercializar. Você precisa ter um conjunto de produtos para comercializar. Você precisa ter um conjunto de produtos para comercializar. Você precisa ter um conjunto de produtos para comercializar. Você precisa ter um conjunto de produtos para comercializar. Obrigado.